É a primeira vez que o museu tem a honra de receber uma exposição da Escola de Museologia da Rio de Janeiro. E para nós é uma grande satisfação poder oferecer, não só aos alunos, mas ao público, uma leitura diferente. A exposição é linda, foi muito bem concebida. Os alunos, os professores estão de parabéns. Para nós é só alegria e é uma grande honra, de fato, poder ajudar, contribuir para a formação dos profissionais. Essa experiência, além de inovadora dentro dos quadros da Escola de Museologia, uma das primeiras, ela também é importante porque no cenário brasileiro, tanto o Museu Nacional quanto a Unirio, quanto a Escola de Museologia da Unirio, tem um papel fundamental no campo dos museus e da museologia. Quer dizer, essa parceria se torna importante porque ela é a união de duas instituições universitárias dentro do Ministério da Educação, somando os esforços para a formação dos museólogos no país.